Banca CESP TJ 2014 A repartição de competências entre os entes federativos atribui à União competência ampla e aos Estados competência residual, motivo porque lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual. Questão errada! Não há hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Na hipótese de conflito entre estas normas, a resolução não será pelo critério hierárquico, mas de acordo com a competência atribuída pela Constituição Federal ao ente federado. Banca CESP FUB 2015 As normas que integram uma Constituição escrita possuem hierarquia entre si, de modo que as normas materialmente constitucionais ostentam maior valor hierárquico que as normas apenas formalmente constitucionais. Questão errada! Todas as normas constitucionais apresentam a mesma hierarquia, sejam elas materialmente ou apenas formalmente constitucionais. Banca CESP TRF 1ª Região 2015 As normas presentes no ato das disposições constitucionais transitórias, pelo seu caráter temporário, são dispositivos hierarquicamente inferiores às normas constantes do corpo principal da Constituição Federal? Questão errada! As normas presentes no ADCT possuem a mesma hierarquia das normas constantes do corpo principal da Constituição Federal de 88. Banca CESP AGU 2015 Considerando-se que a emenda constitucional como manifestação do poder constituinte derivado introduz no ordenamento jurídico normas de hierarquia constitucional, Não é possível a declaração de inconstitucionalidade dessas normas. Assim, eventuais incompatibilidades entre o texto da emenda e a Constituição Federal devem ser resolvidas com base no princípio da máxima efetividade constitucional. Questão errada! Emendas constitucionais podem, sim, ser declaradas inconstitucionais caso sejam incompatíveis com as normas constitucionais originárias. Banca CESP TCU 2015 Embora leis complementares não sejam consideradas inconstitucionais pelo simples fato de veicularem matérias reservadas a leis ordinárias, os dispositivos desse tipo de lei que não tratem de assunto próprio de lei complementar ficam sujeitos a modificações posteriores promovidas por lei ordinária. Questão correta! De fato, as leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias. Se a Constituição Federal de 88 exige lei ordinária, cuja aprovação é mais simples, para tratar de determinado assunto, não há óbice a que uma lei complementar regule o tema. Mas caso isso ocorra, a lei complementar será considerada materialmente ordinária. Essa lei complementar poderá, então, ser revogada ou modificada por simples lei ordinária. Banca CESP 2016 DPU Analista Técnico Administrativo João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Item errado O fato de a vítima ser juiz de direito não tem qualquer relevância para fins de aplicação ou não do princípio da insignificância. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Delegado Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Item errado O princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito, é o princípio da intranscedência da pena. O princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado, considerando-se as particularidades do caso e do infrator em si. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Delegado Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo em regra a lei em sentido formal. Item errado O princípio da legalidade estabelece, dentre outras coisas, que a tipificação de uma conduta deve se dar por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito e não qualquer diploma legislativo. Banca CESP 2018, STJ, Analista Judiciário Tendo como referência as jurisprudências sumuladas dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo. Item errado Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599 do STJ, no sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio aos crimes contra a administração pública. Banca CESP 2017, PC, Delegado de Polícia De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a tipicidade material do delito. Tais vetores incluem O ou A. Letra A. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Letra B. Desvalor relevante da conduta e do resultado. Letra C. Mínima periculosidade social da ação. Letra D. Relevante ofensividade da conduta do agente. Letra E. Expressiva lesão jurídica provocada. A questão correta é a letra A. Os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância são M. 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 Mínima ofensividade da conduta. A. M. 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 Provabilidade do comportamento e I. Inespecividade da lesão jurídica. Banca CESP, 2018. Polícia Federal, cargo escrivão. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Caso haja indício de transnacionalidade no crime de contrabando praticado, a competência para apurar e julgar o delito é da Justiça Federal. E se João estiver preso, a Polícia Federal deverá concluir o inquérito em até 10 dias. Item errado. O prazo para a conclusão do IP neste caso será de 15 dias e não de 10 dias na forma do artigo 66 da Lei nº 5.010, de 66. Artigo 66. O prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, a pedido, devidamente fundamentado, da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo. CESP 2019, cargo promotor. O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório, pode instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e, ainda, presidir inquérito policial. Item errado. O MP, a despeito de poder investigar, deverá fazê-lo por meios próprios, através de procedimentos internos instaurados no âmbito do próprio MP, os chamados PICs. O MP não pode instaurar nem conduzir o inquérito policial. Banca CESP, cargo analista. Em relação ao inquérito policial, ação penal e competência, julgue o próximo item, de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais superiores. É de seis meses o prazo para que o Ministro da Justiça requeira a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. Findo esse prazo, opera-se a decadência do direito de ação. Item errado. Não há prazo decadencial para que o Ministro da Justiça encaminhe requisição de instauração do IP nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do MJ. Banca CESP, cargo delegado. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante. Item correto. Não há no inquérito policial a observância do contraditório pleno como há no processo penal. Eis que se trata de um procedimento de caráter inquisitorial. Banca CESP, cargo delegado. Em cada item seguinte, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento de autos de IP e as consequências da promoção desse tipo de arquivamento. Relatado o IP sob a tese de atipicidade penal do fato, o MP requereu o arquivamento dos autos, o que foi determinado pelo competente juízo em acolhimento à tese do MP. Nessa situação, o arquivamento dos autos no termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP, PRF, 2013. O emprego do assento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue. A mesma regra de acentuação justifica o emprego de assento em A, e E, e tem errado. E recebe acento pela regra do monossílabo tônico terminado em A, E ou O. A recebe acento grave que marca a fusão de A mais A, fenômeno chamado crase. Banca CESP, Telebras, 2015. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. E tem errado. 3 é monossílabo tônico terminado em E. Está é uma oxítona terminada em A. Logo, são acentuadas, mas por regras diferentes. Banca CESP, Ibama, 2012. As palavras PÓ, SÓ e CÉU são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. E tem errado. PÓ e SÓ estão na regra básica dos monossílabos tônicos. Terminação em A, E e O. CÉU é acentuada por terminarem de tongo aberto. É ou, logo, está na regra dos monossílabos tônicos. Uma regra diferente. Banca CESP, Polícia Civil, cargo papiloscopista, 2018. Julgue o item quanto a sua correção gramatical. Nessas situações, procura-se então utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos. item correto. A grafia está correta. Dentária e primária são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. TÉCNICA recebe acento porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Banca CESP, Telebras, 2015. As redes locais, LANs, são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários. Item errado são as redes metropolitanas MAN que são instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários. Banca CESP, CAD, 2014. Tamanho físico, tecnologia de transmissão e topologia são critérios utilizados para classificar as redes de computadores. Item correto. É possível classificar redes de computadores de diversas formas, dentre elas tamanho físico, tecnologia de transmissão ou topologia. Banca CESP, CAD, 2014. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local. Item errado. Pelo contrário, tanto o cliente quanto o servidor podem estar em qualquer lugar do planeta respondendo a requisições remotamente. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, é necessário que tenhamos máquinas diferentes que exercem o papel de consumir serviços, cliente, e máquinas que fazem o papel de oferecer serviços, servidores. Banca CESP, Telebras, 2015. Redes de comunicação do tipo ponto-a-ponto são indicadas para conectar, por exemplo, matrizes filiais de uma mesma empresa, com altas taxas de velocidade de conexão. Item correto. Uma das vantagens de redes ponto-a-ponto ou par-a-par é que elas possibilitam altas taxas de velocidade de conexão, uma vez que os dados não passam por intermediários. Banca CESP, MJ, 2013. Uma rede local LAN permite conectar um número reduzido de computadores entre si, uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geograficamente pequena. A recomendação técnica é de que esse número não ultrapasse sem computadores. Item errado. A classificação da rede como rede local trata de sua abrangência geográfica e não da quantidade de computadores. Além disso, não existe recomendação técnica que limite a quantidade de computadores conectados em uma rede local. O maior erro dos concurseiros é não usar técnicas adequadas de estudos. Se você quer aprender mais sobre esses assuntos de técnicas de aumento de performance nos estudos, acesse a descrição do vídeo no link 1 e link 2. Até mais!